Desinências Nominais Olá pessoal, tudo bem? Bom, já falamos de desinências nominais e agora vamos falar de desinências verbais. O que são desinências verbais? As desinências verbais na língua portuguesa estão ligadas ao número, à pessoa, ao modo e ao tempo. Então nós diremos aí na língua portuguesa que as desinências verbais serão aí desinências número pessoais ou desinências modo temporais. O que é número? A gente já viu. Número é singular ou plural. Ou seja, a desinência aí que marca o número nos verbos, ela vai me dizer, é aquela partezinha que vai me dizer se o verbo está no singular ou no plural. O que é pessoa? Pessoa é eu, tu, ele, nós, vós, eles. As pessoas aí do discurso, né? No singular também e no plural. Então pessoa está relacionada aí aos pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O modo, a desinência, aquele pedacinho da palavra, do verbo, que vai me mostrar qual é o modo que está este verbo. Modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. E também tem aquela partezinha do verbo que vai me mostrar aí o tempo em que se encontra este verbo. Então eu tenho o tempo presente, pretérito e futuro. Então tem desinências aí no verbo, pedacinhos, aí, como se fossem sílabas do verbo, que vão me mostrar tudo isso aqui. O número, a pessoa, o modo e o tempo. A desinência, geralmente, ela vai me mostrar primeiro duas coisas, depois outras duas coisas. Ou seja, dois itens, dois itens. Qual é o primeiro item? O número e a pessoa. E depois ela vai me mostrar o modo e o tempo. Por isso que a gente chama isso aqui, né, ele tem termos aqui, ó. Desinência, número, pessoal e desinência, modo, temporal. Gravem bem essa sigla aqui, tá? DNP e DMT. DNP, desinência, número, pessoal. DMT, desinência, modo, temporal. Ou seja, a DNP vai me mostrar aí o número e a pessoa. A DNT vai me mostrar o modo e o tempo, tá? Aí nós temos o verbo ali, falar. Vamos dar um exemplo, o verbo falar. Tá aqui, falar. Eu vou conjugar esse verbo, né. Aí eu posso conjugar em um tempo qualquer aí. Eu falava, tu falava, ele falava, nós falávamos, nós falávamos. Conjuguei, tá aqui conjugado. Falar, vamos. Eu vou desmembrar este verbo em pedacinhos. Por quê? Porque o verbo aí é a classe de palavras que mais me transmite informações. Só ele. Ele me diz aí o número e a pessoa. Me diz o modo e o tempo em que ele se encontra. Só ele sozinho. Então tá aqui, falar, vamos. Esse seria o verbo. Já desmembrei, tá desmembrado aqui. A parte que não vai mudar se eu conjugar, eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falais, eles falaram, né. A parte que não muda aqui, quando eu vou conjugar esse verbo, que é de primeira conjugação, final ar, vai ser essa parte aqui, fal, não vai mudar. Então essa aqui, essa parte aqui é o radical. Esse A aqui, a gente chama de vogal temática, que vai ligar as desinências ao radical. A gente vai ver o que é vogal temática, não se preocupem. Tema aí das próximas aulas. Como a gente tá falando de desinências, eu vou apresentar pra vocês alguns tipos de desinências. Tá aqui, vá e o mos. Esse vá, pessoal, ele me diz o quê? Falar, vamos. Esse vá tá me dizendo aí o modo e o tempo em que esse verbo se encontra. Qual é o modo? Modo indicativo. Qual é o tempo? Pretérito. Tá no passado. Falar, vamos. Daí o porquê de eu chamá-la de desinência modo temporal. Esse vá é uma desinência modo temporal, porque me diz aí o modo e o tempo. Modo indicativo, tempo, pretérito. E aí eu tenho também esse mos aqui, que me diz muita coisa a respeito do verbo. E aí a gente vai chamar esse mos de D-N-P. Desinência número pessoal. Por quê? Porque esse mos me mostra a pessoa que tá aqui e ele me mostra em que número está, se é singular ou se é o plural. Esse final mos me diz que aqui nós temos um nós, nós, tá? Então ele tá me dizendo aí a pessoa. Nós o que que é? Primeira pessoa do singular ou do plural? Nós é primeira pessoa do plural. Daí o porquê de chamarmos isso aqui de D-N-P. Desinência número pessoal. Me mostra aí. Número me mostra que tá no plural. E o S ali, né? O mos me mostra aqui. A... Primeira pessoa. Ou seja, nós. Então desinência, número pessoal. Me mostra o número e me mostra a pessoa. Tá? Então gravem bem que a gente vai precisar muito disso, né? Pros próximos... Os próximos conteúdos aí. O que que são desinências verbais? As desinências verbais, ao contrário das desinências nominais, que marcam aí só o gênero e o número, né? São bem mais complexas nesse sentido. Por quê? Porque elas vão marcar aí o número, a pessoa, o modo e o tempo. E aí é importante que a pessoa tenha um conhecimento aí sobre conjugação verbal. Que é um conteúdo lá das classes gramaticais, que a gente ainda vai ver. Então se ficar um pouquinho difícil, procurem ver aí alguma coisa de conjugação verbal, né? Todos os tempos e os modos que os verbos têm aí. Porque vai ajudar vocês nessa... nesse conteúdo aqui. Tá? Mas vamos seguir aí com desinências verbais. Tá ok? É isso aí. Bom, pessoal. Como é que essas desinências se manifestam aí nos verbos? Eu fiz um quadro aqui pra que vocês vejam aí alguns tópicos, algumas coisas a respeito disso. Tá? Um quadro mais perfeito aí das desinências e das conjugações nós vamos ver nos DVDs. Aqui eu quero mostrar aí alguma coisa pra que vocês tenham uma ideia, né? E pra que ajude vocês aí a identificar as desinências modo-temporais e as desinências número-pessoais. Pois bem. DMT. Desinência modo-temporal. DNP. Desinência número-pessoal. Tá aqui. Vocês vão ver nos verbos aí, na conjugação deles, que algumas partes vão dizer pra vocês, né? Algumas partezinhas dos verbos. Tudo isso aqui. O modo, o tempo, o número e a pessoa, como eu falei. Então eu separei aqui por cores. O canto seria o radical, né? O A que está ali, a nossa vogal temática. Depois, como a vogal temática é aquela parte aí que prepara, né, o radical pra receber as suas desinências, a gente vai ver depois por quê, porque a gente vai ver vogal temática, eu quero que vocês observem aí algumas desinências modo-temporais. Por exemplo, o VÁ, quando eu falo ele cantava ou eu cantava, eu quero dizer alguma coisa. Esse VÁ me diz alguma coisa a respeito do verbo. Ele está me dizendo o modo e o tempo, uma vez que a desinência é modo-temporal. Que modo é? Indicativo. Que tempo? Pretérico. Eu cantava. Ele cantava. Aí a pessoa, se é eu ou se é ele, o que vai me dizer é a desinência número-pessoal. Mas esse VÁ é uma desinência modo-temporal, porque quando eu digo ali que ele cantava, esse VÁ me diz que está no pretérito. E também me diz o modo, que é o modo indicativo. Agora eu tenho aqui cantar-se. Cantar-se. Este C está me dizendo o modo e o tempo. Que modo se eu cantar-se? Subjuntivo. Modo subjuntivo. Eu já tenho aí algum conhecimento sobre verbo, eu já sei que esse C me diz que é subjuntivo. É uma desinência do subjuntivo. Imperfeito do subjuntivo. Eu coloco um C lá na frente. Se eu cantar-se. Então aquele C ali já me diz, desinência, modo-temporal, subjuntivo, imperfeito do subjuntivo. Me diz o modo e me diz o tempo. Agora eu tenho um RÁ aqui, que é diferente desse aqui. Que é RÁ, cantará. Cantará. Me diz que está no modo indicativo, o modo, e o tempo, mais que perfeito, do indicativo. Então me diz o modo e o tempo. Esse cantará me diz aí que está no indicativo e está me dizendo que está no futuro, no tempo futuro. Então aqui são todas as desinências aí, modo-temporais, mais visíveis dos verbos. Um quadro mais completo a gente vai ter nos DVDs aí e vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil de vocês acertarem. Então, as desinências número-pessoais, por sua vez, vão me dizer o número e a pessoa. E aí estão aqui, são essas aqui. São outras terminações. Podem ver que não tem nada a ver com essas aqui, que são as modo-temporais. Olha as terminações. Que diferente. Aqui eu conjuguei o verbo cantar. Então eu tenho aquele O ali. CANTO. Que me diz já que pessoa que eu vou colocar aqui. Qual é? Não pode ser ele. Ele canto? Não pode ser nós. Nós canto? Não é. Com certeza não é. Que pessoa que é? Eu. E aí eu é primeira pessoa do singular. Então me diz o número e a pessoa. Aquele O me diz o número e a pessoa. Daí o porquê de ser DNP. Desinência número pessoal. Apenas aquele O. E aí, aqui vocês perceberam que não tem vogal temático. A gente vai ver porquê nos DVDs. CANTAS. CANTAS. Aí eu tenho a vogal temática. Todas as outras têm a vogal temática. E esse S ali me diz o quê? Que é plural? Não. Tem que cuidar. Esse S me diz que é segunda pessoa do singular. Ou seja, CANTAS. Eu vou colocar ele CANTAS. Nós CANTAS. Vós CANTAS. Eles CANTAS. Não. Eu sei que é um TU que eu tenho que colocar aqui. Por isso que a desinência é número pessoal. Então, segunda pessoa do singular. Eu vou colocar aqui um TU. Que já está lá. Aqui eu vou colocar um EU. Por isso que a desinência é número pessoal. Mas mesmo não colocando aqui, eu sei a pessoa e sei o número. Porque a desinência, o número pessoal me diz. O CANTAS, ele tem desinência zero ali no final, como vocês estão observando. Quando eu vejo o verbo aí CANTAS, eu sei que é ELE CANTAS. Eu sei que a pessoa que está aqui é ELE. ELE CANTAS. Então, desinência é número pessoal. Eu sei que é a terceira pessoa do singular. A terceira pessoa do singular. E aí nós temos um MOS aqui, me dizendo que esse tempo aqui está conjugado aí na primeira pessoa, nós, do plural. O IS aqui, o IS, aliás, desculpe, o IS me diz que é a segunda pessoa, que é o VOS, que deveria estar aqui, e que é plural. Esse M aqui me diz que é a terceira pessoa, que é o ELES, e que também é plural. Então, essas terminações aí são desinências número pessoais, e vão me dizer o número e a pessoa do verbo. Com os verbos é um pouquinho mais complicado, porque tem vários tempos e modos, números e pessoas. Mas a gente vai ver tudo direitinho isso aí, um quadro mais completo nos DVDs. Por hora, eu acho que deu para assimilar mais ou menos o que é desinência modo temporal e desinência número pessoal. É isso aí. É isso aí.